Quem será o misterioso G no livro do ator Jean Yaman? Essa foi uma matéria que saiu na revista eletrônica Divo Daily e eu trago pra vocês todos os detalhes nesse vídeo especial. Mas antes disso, eu vou pedir pra você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então saber todos os detalhes desse mistério que envolve a matéria com o ator Jean Yaman. A autobiografia do ator turco Parece-me Estranho Pra Mim Também ajudou a satisfazer muitas curiosidades dos fãs sobre o misterioso ator turco. Apesar de ser muito prestativo com seus fãs, sabe-se agora que Yaman é uma pessoa muito reservada quando se trata de vida privada. De fato, seu livro ajudou seus admiradores a conhecê-lo melhor, descobrindo fatos inéditos que vão desde a sua infância até o seu sucesso. No entanto, o ator não parece ser discreto apenas sobre sua esfera pessoal. Mas também há de alguns personagens mencionados em seu livro, que muitas vezes ele menciona sem incluir sua completa por respeito à privacidade. Entre eles, há uma misteriosa letra G, o que despertou ainda mais a curiosidade dos fãs. Jean Yaman. Parece estranho pra mim também. Quem é o misterioso G? Pelas páginas de sua autobiografia, os fãs de Jean Yaman descobriram que o ator foi uma criança muito estimulada durante sua infância. Aliás, o ator diz que se apaixonou por arte e cultura graças à mãe Gudan. Professora de profissão. Mas o amor pelo estudo parece ter florescido nele graças a um encontro com uma pessoa especial, o nosso misterioso G. G, explica Jean Yaman, era um menino de origem albanesa, que conheceu quando ele tinha 15 anos. O jovem era particularmente culto e inteligente, características que conquistaram Jean Yaman. O ator começou assim a ter tanta estima por esse menino a ponto de tomá-lo como modelo de vida, decidindo ainda jovem que queria ser como ele. Infelizmente, seu amigo G teve que deixar a Turquia em determinado momento, retornando ao seu país de origem, onde Jean Yaman conseguiu alcançá-lo apenas uma vez. Depois, nunca mais o viu. A mente brilhante do ator, formado em direito, parece dever-se, portanto, ao conhecimento de G. A quem, mesmo depois de muitos anos, Jean Yaman ainda é grato pela marca que deixou em sua vida. Então, quem será esse rapaz que trouxe toda essa inspiração ao ator? Trazendo para vocês, então, mais um trecho da vida marcante de Jean Yaman. Agradeço a participação aqui no canal, deixo aquele meu beijo grande, e a gente se vê em breve. Fui! Fui!